Eu volto a lembrar que hoje vamos fechar o programa em grande, vamos fechar com este sucesso do momento. Bela não faz isso, certo? Será que eu vou conseguir acompanhar-vos? Vou? É tão fácil. Bem, com essa convicção toda, até eu acredito. Até eu acredito que vou conseguir acompanhar. Estão prontos para este sucesso? Bem prontos. Bem prontos, especificamente, os pais, a família, os amigos. Estão sempre ali a apoiar. Estão a ver-vos do outro lado, lá em casa? Sim, sim, sim. Manda já uns beijinhos assim, rapidinho, que estamos a fechar. A mamãe Luzia, a Nuno Farai, Quilamum, Robocopa, o Bocior, Papoito e Mainga, Papoito e Cana. É só uma excelente que tem beijinhos para mandar? Não, são só os meus. Mandem rápido. Então, manda para a minha mãe que está a me assistir agora, e o meu pai, e a toda a minha família em geral. E só isso. Mais beijinhos? Para mim, para toda a minha família, e para todo mundo que me conhece. A mamãe, especialmente. Já estão os beijinhos mandados? Sim, já estamos. E para deixar os contatos para shows, que é o 925, quem quiser ter o Bela ao vivo, 925-1801-77. Eu também tenho, 925-25-2564. Fácil, fácil, fácil. Só onde os de Troia vão estar essa semana. Amanhã estaremos com calado o show no Bela Shopping e no Miami, mais tarde, na mesma quarta-feira. Quinta-feira estaremos no local, no after-work. Já estão com uma agenda. Sexta-feira estaremos no Don Quiu e no Life Bar. Sábado estaremos numa atividade que o Cota Yuri da Cunha convidou. E domingo no Bem e é de Luanda. É só sucesso, é verdade. E é com os de Troia que nós vamos então terminar mais um Made in Angola. Lembrando que amanhã temos encontro marcado no mesmo horário, ou seja, 18 horas. Por agora, os de Troia. Bela, não faz isso. Bela, não faz isso. Bela, não faz isso. Bela, não faz isso. Bela, bebê, bebê, bebê. Bela, Manda Bela subiu, Manda Bela desceu, Manda Bela entrou, dentro do trono. Você já sabe de quem se dá, isso é rotina pra vossa escala. Mando eu subir, nós somos caros. Mando eu descer, nós somos caros. Aqui a cena é o Shunenza. A minha dica está nos cunhares. Olha que subos, tô a tomar. Olha tudo, se não fosse sozinha, mas o Bela me colocou. Nasce a dar um toque pra subir pra acompanhão. Parou, chegou, o toque me colocou. Bela, Bela, Bela. Peruxa, ela encostou no cantor e pegou na chucha Assim começam as bobadas Logo apareceu cada arma Disse que o Bela caiu na jogada A nossa tropa é viscou black Nacionalidade papena Essa é a staff, letra é a stop Closes de windows Não faz isso, Bela B, 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 Bela Não faz isso, Bela B, 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 Bela Não faz isso, Bela B, 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 Bela Não faz isso, Bela B, B, Bela Não faz isso, Bela B, 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 Bela Agora supiu, Beseu Bela, Bela Agora supiu, Beseu Bela, Bela, Bela B, B, B Bela, Bela, quando esteve só todo mundo fica Passar o sobo só pra poder lhe olhar Ela, ela, dentro da coladeira não é nada que vai parar Depois de um gajo lhe trabalha Destruça, nos manda, nos deixa incompleto Faça, desfaz, nos deixa desfeito Assim não quero mais chorar no figurífico Ninguém me para ver comigo É tipo cínico, rige o perigo no sentido Bela, é tipo que até me deixa todo estendido Não faz isso, Bela, B, 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 Bela Não faz isso, Bela, B, 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 Bela Não faz isso, Bela, B, 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 Bela Não faz isso, B, 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 Bela Não faz isso, B, 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 Bela Bela, belusha. Olho, nono, torno. Bela. Bela, bel, belé. Comme on, tip. Bela. Duas una hambre belle. Bela, belusha. Bele, bele. Cómo se supone, lhe destroyé et fedestus. Não faz isso, Bela, be, 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 bela. Não faz isso, Bela, be, 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 bela. Não faz isso, Bela, be-be. Não faz isso, Bela, be, be, bela. Transcrição e Legendas Pedro Negri